Eu comprei um DJI Mini 2 para utilizar aqui nas minhas produções do meu canal, quando eu estivesse produzindo um vídeo de carro, alguma coisa assim. Utilizei ele aí por uns 4 meses, deixei cair no chão, mandei arrumar e hoje eu vou dar para vocês as minhas opiniões como usuário desse drone. Quer saber se vale a pena comprar o DJI Mini 2? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o meu DJI Mini 2. Esse é o segundo vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês sobre esse drone. O primeiro foi quando eu contei a minha história trágica do dia que eu derrubei ele no chão. Vou deixar aqui na descrição ou aqui no card para vocês darem uma olhada caso vocês tenham curiosidade. Pessoal, eu derrubei esse drone, eu quebrei ele por uma ação ali, eu diria até que ingênua da minha parte, mas eu consegui arrumar ele direitinho, ficou zero bala com a galera da Drone Livre. A Drone Livre é uma das maiores lojas especializadas em venda, revenda de drones do Brasil. Venda, revenda e manutenção. Se você estiver pensando em comprar o seu drone novo, semi novo ou quiser fazer manutenção do seu drone, entre em contato com eles, beleza? Bom pessoal, vamos aqui para o que interessa real aqui para vocês que é o drone em si, né? O DJI Mini 2 é exatamente igual ao DJI Mini de primeira geração, né? Assim, no formato dele geral, ele é exatamente igual. Um drone ultra portátil, super pequeno aí, que você consegue levar para qualquer lugar. E isso era o que eu queria, eu queria um drone que eu pudesse levar para, sei lá, ah, vou passear, ah, vou para Minas, que eu sou de Minas, ah, vou para a montanha, vou para um acampamento. Eu queria um drone que eu conseguisse ter essa portabilidade, né? E aí no caso eu fiquei em dúvida entre pegar o Mini 1 ou pegar o Mini 2. Porém o Mini 2, pessoal, ele tem algumas vantagens sobre o Mini 1 que eu vou comentar para vocês. A primeira grande vantagem dele aqui, ó, é a sua câmera, que se vocês prestarem bastante atenção aqui, ó, Ela grava em 4K, tá? Coisa que o DJI Mavic Mini não faz, tá? E outra grande vantagem aqui do DJI Mini 2 é o seu controle. Mas não só o seu controle, né? A forma de comunicação entre o rádio e o drone. O rádio dele é muito superior ao rádio do DJI Mavic Mini, tá? Ele é um rádio bem mais robusto, é um rádio que tem uma tecnologia de comunicação que é superior à tecnologia do Mini de primeira geração. O Mini de primeira geração, você conseguia aí um sinal de mais ou menos 4km, né? No máximo 4km. Enquanto esse aqui te dá o sinal de até 10km. Ah, André, mas pra que que eu vou querer 10km? Você não precisa voar 10km de distância. Porém, quando você tem um rádio que te dá essa possibilidade de voar uma distância tão longa, Isso quer dizer que em distâncias menores ele vai te dar um sinal melhor. Ou seja, você tem menos perda de sinal. Principalmente pra quem gosta de voar em cidades, né? Ou então em montanhas, você tem menos perda de sinal. Esse controle aqui, esse rádio, é exatamente o mesmo rádio do DJI Mavic Air, tá? DJI Mavic Air 2, tá? É o mesmo rádio, tá, pessoal? Aqui no caso nós temos as antenas, né? Do rádio aqui, que agora tá numa forma mais fácil de você colocar o smartphone, tá? Você simplesmente pega ele aqui e você dá uma esticadinha e ele já tá colocado, né? Aqui ó, botou a mão aqui embaixo, empurrou, já tá colocado aqui no drone. E é bacana que você pode utilizar smartphones maiores, né? No DJI Mini de primeira geração, o rádio era meio limitado pra você utilizar rádios maiores, pra você utilizar smartphones maiores. Aqui no caso eu tô utilizando o celular da Samsung, né? Que é aqui o Galaxy Note 20 Ultra, que é enorme e ele tá aqui de boas aqui no controle, né? Ele fica bem, bem colocadinho aqui no controle, tá? Mesmo sendo um smartphone enorme, ele fica bacana. E aqui no controle, pessoal, nós temos aqui embaixo o local onde vêm os joysticks, né? Você pode desenroscar eles e guardar aqui, tá? Eles já vêm assim, vêm com duas joysticks a mais, né? São quatro joysticks ao todo. E ele tem aqui embaixo uma entrada USB do tipo C, tá? E tem outra, pessoal, que fica aqui, ó. A outra fica aqui dentro. Então você pode utilizar qualquer uma das duas pra conectar o smartphone. Se você tiver usando, por exemplo, um tablet, que é maior, você consegue botar um cabo desse aqui, ó, que é bem grandão. Aí você vem aqui e coloca do lado do seu smartphone. Daí basta você ligar o drone, né? Pra ele se conectar aqui com o seu smartphone. É uma parada bem automática, bem simples de utilizar, pessoal. Aqui, ó, já apareceu aqui. Eu clico em voar e ele já vai me dar algumas informações bem bacanas aqui no smartphone. No caso aqui eu tô com algumas informações interessantes. Eu tenho aqui, ó, falando que ele não tem GPS o suficiente, porque eu tô dentro de casa, né? Obviamente não teria GPS. Aqui tem a informação da bateria, tá? Temos aqui a informação do sinal, tá? E aqui nós temos os controles do drone, né? Se eu quiser mudar aqui pra foto, eu clico aqui nesse botão e ele mudou pra foto. Se eu quiser mudar pra vídeo, clico no botão de novo e ele muda pra vídeo. E algumas paradas interessantes que esse drone tem, tem, são os modos automáticos. Eu, particularmente, não uso o modo automático desse drone, mas eles existem, tá? Você consegue fazer efeitos de rocket, você consegue fazer um efeito de elíptico, você consegue fazer vários efeitos bem bacanas aqui com o DJI Mini 2. A única coisa que ele não consegue fazer, que na minha opinião deixou a desejar, é o tracking, né? Você não consegue sair andando e ele te seguindo. Tem como fazer, mas não de uma forma oficial, digamos assim. E aí você estando com o drone aqui perfeitinho, né? Tudo conectado, basta você cruzar os sticks aqui pra baixo, desse jeito, que ele já liga. Aqui, ó, já tá ligado. Minha mesa é meio lisa, então ele tá... querendo andar, né? Quer sair andando por aí. Enfim, deixa eu desligar. Ele quer sair andando por aí, mas a gente não pode deixar, porque aqui a gente tá num ambiente fechado, tá? Esse aí é um ponto que a galera, de vez em quando, vacila e tenta voar com o drone em ambiente fechado. Cara, não faça isso. Se você quiser ter o seu drone aí por muito tempo, não inventa de voar em ambiente fechado, porque você vai derrubar o seu drone, tá? Olhando ele aqui com mais detalhes, nós temos aqui na parte de baixo, o botãozinho aqui pra ligar, tá? Temos aqui o botãozinho pra ligar o drone. Dá dois cliques e segura, ele liga. Temos aqui os seus sensores, que são os sensores de proximidade, tá? Quando ele tá pairando aqui, e ele percebe que tem obstáculos, né? Se ele encostar no obstáculo, ele vai dar uma subidinha, tá? Aqui na parte de trás, nós temos aqui sua entrada pra cartão de memória, tá? Basta você clicar aqui nele que ele sai. É bom colocar cartão de memória de boa qualidade, tá? Não é bom colocar esses cartãozinhos de memória furreca. E aqui, na lateral do cartão de memória, nós temos aqui a entrada USB do tipo C, que serve pra você carregar o seu drone, beleza? Abrindo aqui esse compartimento, nós temos o compartimento da sua bateria. E aqui é bem simples de você retirar. Basta você pressionar e puxar, certo? É uma bateria pequena. É uma bateria que dá pra ele uma autonomia aí de mais ou menos 22, 23 minutos pra você pousar com segurança, tá? Se você quiser arriscar, chegar em 10% de bateria, você consegue voar aí até próximo dos 27 minutos. Mas eu não indico, tá? E outra parada, galera, que eu indico pra vocês sobre bateria é Compre mais de uma bateria. Sempre, sempre compre mais de uma bateria. Porque quando você voa com uma bateria só, você tende a arriscar mais. Você tende a fazer movimentos mais rápidos pra tentar captar tudo e a bateria não acabar. Esse foi o meu vacilo quando eu deixei o meu drone quebrar. Quando eu deixei o meu droninho quebrar, eu tava com a bateria só, tava querendo fazer ali um voo bacana, fazer ali umas imagens bem rápidas, né? Pra bateria não acabar. E acabei mandando ele num poste de luz. Ah, e o prejuízo foi grande, tá? Eu quebrei aqui o gimbal do drone, quebrei também a shell do drone. Eu tive um prejuízo aí de mais ou menos uns 1.200 reais. O prejuízo só não foi maior, porque como eu falei pra vocês, eu arrumei lá na Drone Livre. A galera da Drone Livre é bem gente boa. A galera bacana demais conseguiram consertar o meu drone, conseguiram passar um software que só eles têm pra poder calibrar o gimbal. Ah, André, mas você falou, falou, falou e não falou se o drone é bom. Pessoal, sinceramente, esse aqui é o melhor drone portátil que você pode comprar atualmente. Tá pensando em comprar um drone portátil pra levar nas suas viagens, enfim. Cara, o DJI Mini 2 é simplesmente o melhor drone que você pode ter. Ele tem imagem em 4K, ele tem uma bateria que dura muito bem, ele tem um rádio que dá aqui uma autonomia. Se eu não me engano é o Lightbride, ou é uma tecnologia mais moderna que dá até 10km de distância, o que é muita coisa, pessoal. Então, na minha opinião, sim, vale muito a pena você comprar o DJI Mini 2. E eu, particularmente, tô bem feliz aqui com a minha compra. Mesmo eu tendo mandado ali no chão, eu tô bem feliz com a minha compra. Lembrando que se você quiser comprar o seu, ou quiser dar uma manutenção no seu drone, você pode procurar a galera da Drone Livre, tá? Eu vou deixar os contatos aqui na descrição. E se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, quiser tirar essa dúvida comigo rapidinho, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal pra não perder os próximos vídeos que eu trago aqui pra vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho